De um lado, o invicto há quase 30 semanas, ovo e 60 de barriga, 40 centímetros de circunferência bucal e 2 quilômetros de estômago, Jonas Boca de Betoneira. Do outro lado, o cara que não desiste nunca e que já foi ex-campeão da Praça do Povo. Ovo e 40 de barriga, 42 centímetros de circunferência bucal e estômago com capacidade máxima de 400 litros. Gabriel Bonterruim, prepare-se para o desafio do ano. Algo que você nunca viu, um querendo manter o título, um outro tentando voltar ao topo. Fique ligado, porque este desafio colossal você só vai ver aqui no De Bem Com a Vida. Fique ligado, porque este desafio colossal você só vai ver aqui no De Bem Com a Vida.